As principais tecnologias utilizadas na triagem automatizada de currículos são softwares que analisam os currículos submetidos a essa plataforma, identificando palavras-chave e comparando-os com os requisitos da vaga. Muitos destes softwares fazem uso da inteligência artificial para classificar os candidatos de acordo com a relevância das habilidades e experiências para a posição almejada. O maior desafio a implementar esse tipo de sistema automatizado é garantir que a programação compreenda a linguagem humana o mais próximo da análise feita por um ser humano. A interpretação de palavras similares é um dos obstáculos a ser vencidos para que se tenha uma correta análise. Além disso, a experiência profissional e as habilidades soft skill são as mais difíceis de quantificar e comparar. Por isso que a maioria das empresas ajustam esses sistemas para combiná-los com a avaliação humana. E quanto a arquivos do tipo PDF, DOC, durante a implementação desses sistemas, normalmente se trabalha com a conversão de diversos formatos de arquivo em texto, permitindo a análise desse conteúdo. A tecnologia que é utilizada normalmente é a OCR, que é o Reconhecimento Óptico de Caracteres, que permite justamente identificar e transformar esse documento em um texto que possa ser editável. No entanto, formatos complexos de currículo podem dificultar a extração dessas informações, o que acaba influenciando na eficiência desses sistemas. Como a qualidade da base de dados é fundamental, é primordial para esses sistemas, boa parte das implementações adotam uma base de dados nova, limpa, para evitar trazer essa sujeira e essas informações que acabam sendo imprecisas. Um dos principais erros desses sistemas são os chamados falso positivo e falso negativo. quando um candidato que não é qualificado é selecionado, ou o inverso, um qualificado acaba não sendo selecionado. Isso normalmente se deve, na grande maioria das vezes, ao treinamento da inteligência artificial não estar corretamente apurado. Além disso, as dificuldades de avaliação da soft skill e a falta de contexto na classificação, tanto da relevância das empresas quanto dos candidatos, acabam sendo limitações. Qualquer empresa pode fazer uso destes softwares. A adaptação dos sistemas envolve a criação de banco de dados com palavras-chave e expressões que são específicas para cada empresa e cada cargo. Além disso, todo o treinamento do modelo da IA da inteligência artificial, ele também deve ser realizado com estes dados específicos da empresa. É importante ressaltar que os sistemas automatizados, eles não substituem a análise humana. Eles somente facilitam e agilizam o processo. A combinação de inteligência artificial e a expertise dos profissionais é o que resulta em processos de seleção eficientes.